Deus está bem-vindo, aleluia! Aleluia! Está exaltado! Tu és bem-vindo aqui Em nosso coração Toma direção Deus, fogo consumidor Sem impedimentos, vem Faça fácil, Senhor Chocra em nós Espírito Te querendo Deus, fogo Deus, fogo Estou de pé, na presença do rei Tua glória está aqui, meu amor liberta Estás aqui, no trono te glorou Tua presença me curou Fascinado estou Sobra em nós, Espírito Te queremos, Deus Sobra em nós, Espírito Te queremos, Deus Sobra em nós, Espírito Que se abre o Deus, o Teu reino vem Nossa festa do nosso Deus Que se abre o Deus, o Teu reino vem Nossa festa do nosso Deus Que se abre o Deus, o Teu reino vem Nossa festa do nosso Deus Que se abre o Deus, o Teu reino vem Nossa festa do nosso Deus Que se abre o Deus, o Teu reino vem Nossa festa do nosso Deus Nossa festa do nosso Deus Que se abre o Deus, o Teu reino vem Que se abre o Deus, o Teu reino vem Que se abre o Deus, o Teu reino vem Que se abre o Deus, o Teu reino vem Que se abre o Deus, o Teu reino vem Que se abre o Deus, o Teu reino vem Que se abre o Deus, o Deus, o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que os céus fechados se abram Teu reino venha morrer A nossa fé em Deus está em Deus Grande Deus Aleluia!